E o Internacional? Ah, está no gauchão 2020, mas o Internacional tropeçou, tudo bem, foi jogando fora de casa, jogou contra o esportivo, empatou em 1x1, foi lá na montanha dos Vinhedos, né? E o técnico do Inter, o Kudê, né? Criticou o Gramado. É, porque eu acho que o Gramado só estava ruim para o Inter, então só ele criticou, né? Só o Inter jogou. Ele falou, abre aspa, se for para jogar sim, que se busque outro treinador, fecha aspa. Tá, mas que declaração mais maldada, mais sem perna e cabeça, sem nexo, né? Parece coisa de torcedor e não de treinador, um treinador de um clube do posto do Inter. Falar um negócio desse, isso é coisa de torcedor, se for para jogar assim que busca o treinador. Ah, ficou zangadinho porque o Gramado estava bom, não aceitaram as condições? Ah, meu amigo, então não reclame não, né? A cada mimimi que a gente escuta também de treinador aí, em vez de treinar o time, procurar fazer o time jogar para frente, ganhar, 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 aí fica reclamando de Gramado. Ah, busca até desculpa o Kudê, não deu, né? Bem, o técnico do Inter faz declaração em tom de ironia, é lógico, é lógico, foi ironizando, né? Mas aquela ironia que dá uma cutucada também nos responsáveis por estar liberando o jogo, né? Ele se mostrou descontente com as mais condições dos estádios em que o Inter atuou na esta retomada do Galão Chão. Ok, concordo, ele tem toda a razão, eu sei que ele falou para alfinetar, para reclamar, mas, meu amigo, você está no meio do barco, então dirija o barco, vá navegando com o barco em uma área tranquila, porque regional é assim, é campo de várzea, é campo de pelada, é campo de pissarra, é campo de areia, ou então você não está acostumado a treinar ou participar de regionais, no Brasil, no caso aí, o Galão Chão, né? Está pensando que vai ser tudo feito beira-rio, olímpico, estádio do Grêmio, do Inter? Não, meu amigo, você vai ter que jogar nas bocadas também, né? E lá, os gramados não são tão bons como você gostaria que fosse, pode ser bom para o local, mas não para a sua vontade, já que você parece que é tão crítico com relação a gramado, né? É, bem, ele reclamou, certo, né? Reclamou porque empatou, essa é a realidade, se tivesse ganho, ele ia falar que o gramado estava bom, que ajudou e que não teve problema nenhum, que o Inter se adaptou a jogar gramado ruim, mas como empatou, aí vem com esse desculpinho esfarrapado e dizer que o gramado está ruim, está ruim para os dois times, meu amigo, põe na cabeça, está ruim para os dois, ok? É, aí vem dizer, ah, mas o Inter tem mais técnica, mais tática, meu amigo, está ruim para os dois, ruim para os dois, você saber que é jogar lá, viu como é o gramado, então não venha com essa desculpinha besta não, né? Bom, um tom de ironia, né? Ele reclamou, chegou a dizer que se for para seguir com partidas e gramados assim, que pode procurar outro treinador para o lugar dele. Ok, se for presidente do Inter, já estava fazendo isso na mesma hora, isso não é uma declaração que um treinador de time de série A, do porte do Internacional, dê numa entrevista, isso é coisa de criança, é coisa de torcedor, já falei, o torcedor pode falar o que quiser, treinador não pode falar o que quiser, ele tem que medir suas palavras, nem tudo que ele gostaria de falar, treinador pode falar e principalmente em redes sociais, em entrevista, em nada, porque pegam aquilo e vão fazer o furo do urso. Eu se fosse presidente do Inter, já não estaria mais com o Cudê, já mandava ele rodar a baianinha dele fora do Inter, pronto, meu amigo, vem aí brasileirão, tu acha que vai rodar por onde também? Tem continuação do gauchão, tu acha que vai rodar por onde o Cudê? Ah, cada um também, eu se fosse, quem é o presidente do Inter, eu não sei aí, eu já botava ele para rodar, na roda, vai, 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 vai catar a tua turma, vai procurar jogar então em gramado aí, né, do 100% qualidade Cudê aí, né, com selo Cudê de qualidade. Ah, mas é cada desculpa que ele discuta, né, de torcedor tudo bem, de jornalista, agora de técnico, essa desculpa esfarrapada, essa desculpa é a mais velha que tem quando se empata, quando se perde, quando se joga bem, é culpar o gramado, a chuva, é tudo, menos o próprio time que foi incapaz de vencer, foi incapaz de ganhar o jogo, ok? A notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí, valeu galera!